Recomando o furo melhor Quem tá feliz Joga na palma da boa e vem Quem tá assim de legal é Jogar mal e faz barulho ali Viva que a corpo lembra da equipe Tanto ali não se forçar É festa bem E pra mostrar pro mundo A força de nós brasileiros É assim ó Sou traguero Sou traguero Sou traguero A copa de 2014 eu não tenho dúvida Mas era a copa de todos os tempos Simplesmente Porque aqui no nosso país Prepara pra sair do chão assim Vem, vem É tipo de bebida Un, dois, três, dois, três Eu sou guerreiro, então sou guerreiro Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro Então sou guerreiro, quero mais o quê? Quero mais ver, quero mais tensão Quero mais ver, quero mais remota do que o coração Quero mais dinheiro, eu quero dar o sol Eu quero namorar, quero mais alegria Quero o Rio de Janeiro, eu sei o demais Quero as meninas de São Paulo demais Quero mais ver, quero mais ver, quero mais o quê? E quem gostou levanta a mão e grita Rapaz do céu, quero saber se tem alguém afim de fazer isso